Hoje vamos assistir Seis Levantes ao Canela Seca, os americanos correndo bonito atrás dos bodes. Olha que coisa mais linda, olha o cachorro, vai sair onde ele saiu, o cachorro é monstro parça, vai que ele subiu aí, vai lá Torque, vai lá puta, vai rapaz, aí mesmo, subiu aí mesmo, vai lá, vai, vai, vai rapaz, subiu, subiu. Firmou? 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 Olha o que você falou que sai para. Não, saciou! Firmou? 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 E aí 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 Não, blad, não passa o radio progê Aí foi, aí foi E aí Fecha a cruz Fica a cruz Pega, pega Pega na pulEL Pega na pulשה E aí E aí Oh, vai sair Meu Deus do céu Meu Deus do céu Guará e o campeiro Guará e o campeiro